Cadeia, hoje é sabadão, me dá imagens de dois, dois integrantes de uma facção criminosa. Eles foram presos por roubo e participação em homicídios. Onde, Renê? Na cidade de Rosário Oeste. Rosário Oeste também tá, quer dizer, Brasil inteiro, né? Brasil inteiro tem esse câncer espalhado chamado facções ou organização criminosa. A dupla rendeu funcionários de uma fazenda e fugiram, olha aí, com diversos pertences pessoais das vítimas e também uma caminhonete modelo S10. Na fuga, o veículo foi abandonado, foi abandonado na fazenda e após o recebimento da denúncia, a PM flagrou um veículo HB20 ocupado por dois homens em atitude suspeita. Isso na MT-246, sentido a Barra do Bugres. É, Barra do Bugres, a Jangada, em uma região conhecida como Distrito de Bauchi. Com a proximidade dos policiais, é aquilo que eu falo, quando a polícia chega, o condutor já deu pinote. Saiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição policial. Ele foi detido próximo ao pedágio. No carro, foi localizado aí uma arma de fogo, você viu na mão do policial, PT-380, uma pistola 380. Um dos suspeitos, ocupantes do veículo, confessou, deu com a língua nos dentes, o X9, confessou a participação do roubo e ressaltou que um terceiro suspeito teria emprestado o veículo HB20 para prestar apoio. Isso aí, ó, em outras ocorrências, né, também, outros roubos em Sorriso e Lucas do Rio Verde. Ele ainda confessou ser integrante da tal organização criminosa. Os policiais também identificaram que eles teriam diversas participações em homicídios na região. Um deles apontou ainda que rompeu a tornozeleira eletrônica. Olha aí, hein? Rompeu a tornozeleira eletrônica. Eu não vou dizer mais nada. Só essa semana aqui no Cadena mostrou o cara que desliga a tornozeleira. Um que estava com a tornozeleira em casa, no rabo do cachorro. É, esse negócio de tornozeleira, meu velho, como diz aquela frase, é só para inglês ver. É, o cara estava desligado. Nós mostramos aqui, não foi, João, essa semana? Um ano e quatro meses. É, ia fazer dois anos que o cara tinha desligado a tornozeleira e ninguém monitorou. Para você ver como o sistema de monitoramento da tornozeleira funciona, ó, bem nesse país.